O que é que é fila da carne? Pra comprar carne? Se for pra comprar pizza, tá aqui, ó. Nossa senhora, rapaz, que calor que tá. Rapaz, eu vim com essas carças aqui, ó. Essa carça é ruim que você puxa os bagos de vidro no meio. Fica um fracão pra lá. Tá muito calor, vou dar uma gelada aqui no traseiro aqui, ó. Não foi isso que não tá dando. Oi, menina. Não é bonita? Da senhora? É. Parabéns, viu? É muito bonita. Não vou falar o mesmo de você aqui. Eu tava querendo segurar, mas não é. O carne de carranca. Não é meu mal, não, viu? Olha o seguinte, eu moro aqui perto pra fazer feijote, o senhor não vai comigo lá. O senhor faz o feijão e eu entro com a linguiça. Eu tô brincando. Esse é o meu? Mas tem que moer. Você acha que eu tenho dente de ouro pra ver se tem moer? Fique batendo aqui pra ver se tá uma mafiada. Bata um pouquinho, senhor, também. Pra amolecer. Ah, não amolece. Mas já tá mole. Já tá mole, né? Tá de poder contar. Mas a vida é assim, né? É. Na salveira. É, a vida é que... Tudo que acontece na vida a gente tem que levar, porque... Mas fica assim não, senhor. Fica assim não. Fique tranquilo que tem que seguir na vida, tá? Tá certo? Fica tranquilo que tem que levar. 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 Fica tranquilo que tem que levar.